Fala galera do New Generation, beleza? Então galera, a gente tá vindo com esse vídeo do PES 2017 pra mostrar pra vocês aí esse novo patch de atualização aí que atualizou o uniforme o emblema dos campeonatos e o emblema dos clubes ficou bem legal galera agora ficou bem fiel mesmo, ficou certinho vou mostrar pra vocês vou fazer uma partida mais pra mostrar mesmo galera o vídeo vai ser bem curtinho ó lá galera, começando aqui o campeonato espanhol que tinha mudado, tava a Liga Espanhola já tá certinho com a La Liga ó lá, campeonato português a maioria tá tudo certinho já galera Liga Argentina campeonato chileno Libertadores da América aqui tem o campeonato inglês ó lá galera, vou pegar aqui o Manchester United ó lá e vou pegar o Real Madrid que eram os dois times que estavam uniforme e modificado ó lá, os escudos tá tudo certinho agora no campeonato espanhol ó lá, o Real Madrid agora eu vou mostrar pra vocês galera ó lá, tudo certinho galera os uniformes ó lá tudo perfeito isso é bom isso deixa o jogo muito mais legal de você jogar né de você tá jogando vou iniciar um jogo aqui só pra gente dar uma visualizada no gameplay mesmo do jogo ficou bem legal depois a gente vai deixar aí o endereço do patch mas quem quiser tá instalando também no seu patch 2017 hoje também galera teve uma atualização da Konami que ela acertou os jogadores nos clubes né porque ela ainda não tinha feito esse acerto no lançamento do jogo tinha o Bramovic ainda tava no Paris Saint-Germain e tal tinha alguns jogadores que ainda não tinham mudado nas transferências pros clubes certos agora nessa atualização ele já acertou pela escalação dos times os times estão com as escalações todas certinhas agora o Morata já tá no Real Madrid o Bramovic o Pogba já tá no Manchester como vocês podem reparar ó o Bramovic ó o Pogba tá tudo correto agora isso deixa o jogo muito mais legal de lá vamos tentar fazer uma jogada aí não tem que jogar lá pra frente e vamos encerrar o vídeo aí olha que lançamento ele fez como a gente já tinha feito o vídeo falando a jogabilidade era uma chance também legal mas o time foi lento demais realmente ficou muito melhor que a pressão dos 2016 e acabou todo o tempo a narração do Detorrent também ficou muito boa mandou de longe os mais alguns ainda tem uns alguns atrasos alguns erros mas eu creio que conforme o jogo vai atualizando eles vão consertando esses bugs aí também não atrapalha nada a experiência do jogo o juiz está parando o jogo ele está marcando a falta olha lá galera os uniformes estão tudo corretos tudo certinho ficou muito bom então galera a gente vai encerrando esse vídeo aí quem gostou curte o nosso canal a gente vai estar sempre mostrando novidade aí novidade coisas interessantes aí a gente vai se despedindo aí valeu e a gente vai se despedindo aí tchau 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 se você vai tratar